Eu queria aproveitar esse momento não só para fazer um simples depoimento, mas um agradecimento em nome de toda a equipe da Las Lenhas Móveis por, ao longo desses anos, a gente conseguir divulgar a nossa empresa, falar o que a gente trabalha, o que a gente faz, o que acontece aqui dentro através desse programa tão sério como Negócios de Oportunidade. E olha, gente, esse programa eu posso dizer para você, faz realmente a gente vender, traz realmente os clientes até a loja e eu falo, as pessoas perguntam para mim, Érico, o que você faz, como é que você está no mercado há tantos anos? É lógico, tem o nosso atendimento, mas principalmente essa mídia tão importante que é o programa Negócios de Oportunidade. E se eu posso falar alguma coisa para você, meu amigo, cliente, para você, amigo empresário, faça esse programa sem medo de errar. Programa Negócios de Oportunidade é o que há.